Olá, bem-vindo, eu sou o Dan Robson. Hoje eu vou trazer mais uma dica de equipamento e hoje é o colete Alcatraz, tá? Então você que gosta de pescar, você tem duas coisas muito interessantes nele, que eu vou mostrar aqui com bastante detalhe, são os bolsos frontais, tá? E o mais interessante também é essa parte aqui, ó. Você pode perceber que ele não é aquele colete cheio, né? Então pra quem gosta de pescar, você vai ter o quê? Conforto de estar sentando no banco, tá? E sem aquela parte encostar na sua lombada. Então essa parte aqui fica bem confortável. Vou falar um pouquinho sobre o que o colete tem. Quatro engates, tá? Você pode perceber que ele é bem tranquilo, você tá colocando e tirando, tá? Você pode perceber aqui, ó. Tem as telas de proteção, tem uma boa... Isso aqui é a escultura, tá? Então você quer essa escultura, ela é bem resistente. Vou mostrar aqui pra você o ajuste e, principalmente, a parte de trás. Você pode perceber que ele é bem tranquilo aqui, ó. Tá? Bem... E ele mantém aqui, ó, a flutuabilidade. Olha o que interessante, tá? E o interessante desse aqui, que é a espuma importada. Então assim, a qualidade é lá em cima, tá? Então você tem aqui, ó. Vou mostrar bem pra vocês. Colete Alcatraz, tá? Tamanho adulto, GGG, de 70 a 110 quilos. Flutuabilidade, 7.5 quilos, tá? Então você tem mais, ainda mais meio quilo aqui de suporte pra... Você tá bem confortável e tá bem seguro. Então vamos aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui. Deixa eu pegar o meu ponto aqui, ó. Tá? Então você tem aqui, ó, um engaste, tá? Ó, você vê que tá bem trouxa. Vou começar... Um... Vem, fácil colocar. Dois... Três... Quatro. Tá? Então você vai ter aqui os laterais, tá? Você vai estar ajustando aqui. Começou o corpo, né? Eu comecei uma pessoa bem magra, então eu vou ter que estar bem mais apertado. E tem um treio, tá vendo? Tem também. Tá, então deixa eu regular pra mesma altura aqui. Sempre regulo a altura por último, mas... Deixa eu tomar... Aqui, ó. Deixa eu dar uma só mão puxadinha aqui pra poder ter... Ter espaço aqui, ó. Superior. Então vamos começar a ajustar aqui a parte de baixo, tá? Que é pra quem... Como você vê, né? Pra quem é gordinho, pra quem é magrinho... Você tem a possibilidade de estar ajustando... Ele de todas as formas. Tá, então vamos agora chegar aqui, ó. Chegou aqui pro topo. Ó, não tem a cintura, tá vendo? Já tá bem na sua cintura. Agora vou puxando mais o doido de cima. Tá? E agora... O último aqui do... Do alto. Ó, tá vendo? Tá bem justo aqui, tá vendo? Tá confortável. E depois, por último, que eu pego... E finalizo aqui a altura. Bom. Então você tem aqui... Esse tem muito espaço, tá? Então você vê... Que atrás ele ficou bem... A parte aqui que vai ficar na cadeirinha, né? Então essa parte aqui vai tá... Confortável. Então você tem aqui um zíper. Tá, então vamos... Vou colocar aqui dentro. A seda, tá? Então você tem aqui, ó. Pra pôr muita isca, é muita coisa, né? Então você tem aqui, ó... Esse bolso aqui, tá? Você tem dois bolsos. Cabe bastante coisa, tá? Então aqui pode você perceber, ó... Que eu coloquei aqui nesse bolso... Uma bússola, um apito... Cabe aqui... Uma canivete, o alicate, tá? Então tem aqui bastante espaço... Pra colocar bastante coisa aqui dentro. E aí você tem mais esses bolsos aqui frontais, tá? Então você vê que... Vai ficar ali certinho o canivete aqui dentro. Tá? Deixa eu pegar aqui uma... Um canivete. Ah! Isso aqui também é importante, tá? Então você pode... Você quer... Você pode fazer o quê? Amarrar a sua bússola. Tá? Então alguma outra... Não bússola, mas outra coisa aqui, ó. Você pode tá fazendo esse... Nó, tá? Então você tava pescando. Se não você puxou alguma coisa, caiu, ó. Opa! Aí não vem cair e vai ficar... Meio preso aqui, tá? Então você tem aqui... Também esse outro bolso aqui em cima. Tá? Então você tem... Mais esse bolso aqui em cima. Tá? E tem mais também esse... Porta-fleca. Então você pode tá, digamos... Não só usar a sua bússola. Aqui, né? Aqui, você tira aqui. O bolso. Então você pode tá usando... A bússola, o GPS, né? Então você pode tá usando aqui, ó. Ok? E pode descer dentro do seu bolso. Então você tem bastante espaço pra colocar isso, pra colocar piso. Então você viu, né? Caiu assim no chão, ó. Então você tem que... Tem... Dois bolsos aqui. Mais dois bolsos aqui, mais dois bolsos. São cinco bolsos. E mais... O sexto e o pé. Então tem... É um colete com sete bolsos. Eu fiquei gosto de pescar. Isso aqui é excelente, viu? Só pra colocar muito dentro de ralho aqui. Também é bom pra remar, né? Mas esse que é mais indicado pra quem gosta de pescar. É isso, pessoal. Esse aqui é o colete ao contrato. Até mais. Valeu!